11 ou 12 dias pra acabar o ano, né, mano? Caralho, rapaz, olha o que que eu acabei de falar, 12 dias pra acabar o ano, mano. Caralho, passou rápido, né? Lilia é counter de Fiddle? É, só que a Lilia tem que saber me punir desde o nível 1, né? Se a Lilia não me punir e deixar eu farmar, eu vou lançar a braba, mano. Não cansa de cair com o Ska? Mano, tá todo dia, né? É que no Raiela é assim mesmo, mano. Tipo, olha lá, os que eu caio geralmente quase todo dia, que tá no jogo aqui agora, ó. Bemire, Skavenge, esse Mikazu, Takeshi. Quais todo dia tamo contra o Takeshi? Será que o Graves fez uma gameplay esquisita de, tipo, head dele, meu blue e meu sapo? Aí ele já tinha que tá aparecendo o bot agora. Tá, ele não fez isso. Mano, o que que aconteceu? Quem que morreu? Onde que o Graves tava? Peraí, o Graves foi top, o bot matou, mas morreu. Ixi, a LeBlanc tá aqui, mano? Mano, eu quero muito comprar isso, velho. Não, 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 não. Com o Graves aqui não dá, não. Os pavos eu tenho que flashar? Ah, mano, acho que não precisava eu ter flashado não, velho. Eu podia ter sido mais ousado, velho. Mas não gostei de ter flashado ali, não. Eu sinto que não precisava, velho. Será que a gente tenta dar um Shesky nesse cara aqui, mano? Será que tem Aronguijo? Por isso que ele tá entrando? Ó, se liga, tropa. Dá bastante dano nele pegar uma colheita. Sai fora. Aronguijo é meu, filho. Já dei muito dano nele. Se ele aparecer aqui, ele vai bazucar ele. Deixa eu ficar de olho. É, filhão. Tamo de olho, filhão. Acho que eu vou até smitar esse Aronguijo pra não ter o risco de perder, mano. Ou não precisa? Calma. Talvez não precise. Tá, não precisou. Maravilha. Se a Erelha der mole, eu vou top. Mas o correto é só fazer o full clear mesmo aqui e continuar, velho. Deixa eu ver. Acho que a Erelha não vai dar mole, né? Eu vou dar uma visãozinha pro meu Mano Pemas. Tem muita wave, mano. Então esse gank é ruim. Mas eu posso tentar mesmo assim. Mesmo sabendo que é ruim. Nice taunt. Flashou. Acho que a gente não pega, velho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Maraca, tô tryhard, hein? Será que eu tento algo aqui? Vocês cabem de gravar, mano? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Parece que me dá merda. Muita merda. Não tanto, na real. Vai, Alistarzão. Piu. Dale. Coloca uns piqui na tua loja. Tudo é possível aos olhos daquele que crê. Amém? Flash aí pra eu dar sub. É sério, Peiblos? É sério, Peiblos? Se eu flashar, vai ter subzão? Escorregue ele primeiro aí, mano. Pra eu não ficar na mão, vai. Já, já escorrega. Eu já flasho a parede aqui, ó. Ah, eu vou flashar logo, mano. Vou flashar. Aí, flashei. Vai ter o sub mesmo, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Teve demais, mano. Obrigadão aí, Peiblos, pelo Twitch Primezão. Lançamos o flash num momento, assim, ruim, mano. Porque tá tendo arauto, né? E eu vou ter que comprar uma luta estranha aqui. Pra cá, Pemire. Pra cá, Pemire. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pemiras. Esse aí tá sem flash. Pemiras. Pemiras. Ah. Nem precisamos do flash, beleza? Os caras foram bobo, hein, mano. Dava pra eles ter a noção que eu tava aqui, porque eu botei o espantário bem no arauto, tá ligado? Então, eles foram bobo. Deixa eu tomar essa play. E outra, com o Graves, mano, tinha um embasucado bem aqui, com uma fumaça, etc e tal, mano. Então, eles sabiam que eu tava na topside. Essa play que os guerreiros tomaram aí foi total demérito deles, mano. Total, total. Solta o arauto na base e eu solto o sub. É sério isso aí, Vitão? Peraí, eu dou B, solta o arauto na base e você dá o sub. É isso, né? Eu vou dar B e soltar o arauto, é isso? Peraí, que a gente vai resolver agora. Aqui, ó. Aqui, já solta aqui, ó. Já bota um espantário aqui também de guarda. Ó, já pega uma botinha pra nós acompanhar esse arautão, mano. Mas eu só vi a cabecinha, mano. Que isso, ele já liberou aí, mano. Obrigado, VictorFarBot. Obrigado pelo primezão aí, meu querido. Seja muito mais que bem-vindo. Fiz até minha botinha de parar o B. Não sei se vocês viram. Eles queriam em base e eles pararam, porque eu soltei o arauto. Vamos nessa, né? Vou nem farmar a jungle, vou reto no bagulho. Ó, tá a cash descendo, o Graves descendo. Fodeu, galera. Isso aqui vai dar muito ruim, mano. Fodeu, galera. Isso aqui vai dar muito ruim. Ai, velho. A ilha deflashou. Galera, o arauto cabeceou ou não, será, mano? Ah, pelo amor de Deus. Mas tá tranquilo. O arauto cabeceou? Pô, o arauto não cabeceou, mano. Sai nesse zada no take é chão. Faltou o dano, mas tá tudo bem. Perdemos o arauto? Perdemos. Ganhamos o sub? Ganhamos. E a luta, mano? Ganhamos a luta também. Tá safe. Posso ultar no bot. É bem interessante. Tá chegando a big way já. Ó, deve ter guardado aqui. Bem provável. Ninguém tem pink? Não. Mas eu vou ficar aqui, mano. Esse pano mais mata o Graves, ó. Calma, tropa. Calma, tropa. Hum, tem o Aleblak descendo. Fodeu. Ou vocês viram aí alguém, ou um morre e o outro sai vivo. Nossa, o Shen ultou. Mano, parece que esse Shen do Pemire tem ult toda hora. Mano, que que é isso? Ele tem ult toda hora, velho. Mas essa treta toda acabou que foi meio ruim no final das contas porque a Irelia pegou o first break solo, mano. E ainda farmou as barricadas, velho. Mas tá de boa. Ei, Irelia, eu tô te vendo, mano. Eu acho que eu não morro pra esse cara não, mano. Tá sem stun. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Foda-se. Calma aí que eu já agradeço. Nice try do Scavenger aí, mano. Ele tentou dar o ult dele no predict do Q da Irelia, né, mano? Calma. Tá que é chola? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Será que eu posso dar muito bem aqui, mano? Ufa, o Smite deu certinho pra matar o Graves, hein? Nossa, a gente matou só um. A luta parece que ia dar muito bom, mas deu ok, né? Matamos o Jungle e talvez nós conseguimos lançar o Drake, velho. Nossa, Pemire, cuidado. Tem um Zonius? Ah, eu errei o Silence mais importante do League of Legends, mano. Qual o Silence mais importante que eu errei? O Silence no R da Samira. Se eu acerto isso aí, a gente ia tomar menos dano, né? My bad. Galera, vai dar merda aqui. Opa, vai dar muita merda aqui. Nice, Sk. Calma. Tô me posicionando bem. Mas eu só vi a cabecinha, velho. O foco é o Takesh, o foco é o Takesh. Sem escândalo, hein, tropa. Ai, ai, pelo amor de Deus. Chama no Fidãozão da Massa. Mas é mono esse boneca aqui não é à toa, não, mano. Ah, Takas. Ô, Takas. É o Fidãozão da Massa, Takeshola. Pô, aí o Takeshão também tá de sopa, mano. Tá full de sopa, o guerreiro, velho. Só eu tô na Samira, mano. Fudeu, galera. Só eu na Samira. Vai voltar o cooldown do cara e o Pemari não conseguiu vir. Fudeu. Aliás, tô vivo, tá de boa. Ai, mano, eu não quero não. Eu não quero ter medo não, velho. Vai, vamos botar a cara, cara. Bora, 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 bora. Aqui! Ai, que o espantalho faz... O que que foi isso, mano? O que que foi isso aqui? Essa armadilha que armaram aqui pra mim aqui nos lobos, mano? Essa trepe, mano. Essa alcateia. Ah, mano. E aí, mano? Vocês viram que o campeão ficou assim, velho? Acho que esse é o primeiro jungle block que eu tomo cabuloso, assim, velho. Essa minha vida toda de League of Legends, mano. Minion block eu já vi cabuloso. Agora, jungle block, mano. Eles me segurou ali, mano. Eles me prendeu, velho. Obviamente, eles zombaram. Bora, 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 bora. Talvez ia a brecha que nós precisávamos, mano. É isso, mano. É isso que tava faltando, mano. Vocês precisavam desse meu flash? Não, hein, mano. Acho que meu flash foi um pouco ruim, família. Mas não dá pra ter tudo nessa vida. Essa wave aqui é completamente over, rapaziada. Mas como eu tenho um bar, não acho que eu vou apertar insta. Não. Nem fudendo que meu protobelho tá em cooldown, velho. É, nós dá um trabalhinho. Nós dá um trabalho. Nós não vamos morrer de qualquer jeito, não. Uma gracinha nós faz. Olha lá, compramos tempo ainda. O time tá levantando. Dá-lhe foi três, top. Takeshão gastou o Ignite. Deixa eu ver. Não, não gastou o Ignite, não. Mas tá safe. Vou ter que dar um R espontâneo aqui no escuro, né, velho? Pera aí. Bom dia, Pirubinha. Muito obrigado aí pelo resubizão, pai. Pera aí, Pirubinha. Mano, acho que dá pra dar GG. Meu ult vai voltar agorinha e eles não esperam isso, tá ligado? É GG, dá GG. Bora, bora, bora. Nossa, esse escabinho de solar ali. Nossa, esse escabinho de solar, velho. Ó, o Fri já tá clicado aqui na ideia, né? Nossa, Alistar do céu. Que crime, galera. Jogão, 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 jogão. Boa, boa. Dá pra matar mais um na fonte ali, Cipá? Um, dois, três e fui, galera! Ai! Mas por que eu morri dando zonias? Morri dando zonias, mano. A fonte tem esses bagulhos, né? A fonte mata GA. Se o hit dela saiu, ela te mata na zonias. Você tem que dar zonias antes. Fui querer dar free e smite antes, me fodi. Jogão, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.